Ah, palhaçada, palhaçada reacionária, filha da puta aí, mano, as pessoas tentando... Pelo amor, mano, parece que as pessoas não enxergam, não andam na rua, não vê o moleque no farol, tá ligado? Não vê, mano, não entendo, mano, não entendo como as pessoas conseguem achar isso, as pessoas querem que faxine o mundo mesmo, tá ligado? Lembra Hitler, mano. Faxina o mundo aí pra mim, tá ligado? Pelo amor, você não consegue entender que tá ruim pra todo mundo porque tá bom demais pra você? As pessoas... E ainda vai se consultar nos terreiros, e ainda vai fazer aula de yoga, como nós tivéssemos trocando ideia ali, tá ligado? É uma patifaria sem tamanho, e ainda vai tomar ayahuasca. A gente entenderia, de acordo com as coisas que eu concordo, de acordo com as propostas, que eu acredito, com uma política de esquerda, mas, como a gente tá falando do que se refere à minha música, de repente, eu diria que eu não falo de política, eu falo a verdade. E a gente sabe pra que lado vai pender a verdade, de repente. Então, como eu disse, o rap nasceu por um propósito, por uma causa. E nessa causa, o rap levanta a bandeira das minorias, né, levanta a bandeira da inclusão social, combatendo certas coisas que são filosofias, e essas filosofias são de esquerda. Eu sou esquerdista pelas minhas ideias, inevitavelmente. O bagulho que eu penso bastante, nesse momento, a gente tá no momento de a gente conseguir diferenciar, distinguir, mano, quem é o opressor e quem é o alienado, tá ligado, mano? E tem muita gente, mano, que reproduz e estudar inconscientemente, tá ligado, mano? Já tá dentro das pessoas, às vezes, tá ligado? A gente tá na fase que a gente tá se descobrindo agora, tá ligado? Então, acho que cabe a gente conseguir diferenciar, mano, tá ligado? Quem realmente tá reproduzindo por inconsciência, tá ligado, mano? Porque já põe corrigir, tá ligado? E não crucificar as pessoas, tá ligado? Tá ligado, mano? Às vezes, tipo, a gente não consegue ensinar a pessoa do lado por causa desses extremos, tá ligado? Às vezes, uma pessoa que a gente conseguiria trazer pro lado, tá ligado? Pra trocar uma ideia, às vezes, abriria a mente. Às vezes, a gente já classifica as pessoas, já coloca elas nos estágios, de que elas nem é, tá ligado? Às vezes, só precisava de uma visão ser passada, tá ligado? Sei lá, eu poderia falar pra você que eu sou centro-esquerda, tá ligado? Eu sempre, eu concordo muito com as ideias da esquerda. Mas a esquerda hoje tá, mano, me dando no saco. Essa que é a boa da verdade. Então, pra mim, fica muito difícil. Lógico que eu nunca vou falar que eu sou de direita, porque, né, não tem nem como. Eu tava lembrando dos fãs do Bolsonaro postando os bagulhos racionais, mas, enfim, eu acho que hoje eu me vejo como centro-esquerda, mano. Eu gosto muito das ideias de esquerda, tá ligado? Eu acho que é isso. Enquanto o olhar e o pensamento for progressista, ele me chama a atenção. Enquanto for políticas sobre existência, políticas sobre o corpo, políticas meios que tornam a vida das pessoas mais possíveis, vai sempre me chamar mais a atenção. Sempre que isso tiver uma tendência privativa, não me chama a atenção. E aí, a gente já derruba oito cones, né, mano? Eu sou o rap, mano. Eu sou do rap, eu sou do hip-hop, sou da época que é isso aí, mano. Hip-hop é a esquerda, entendeu? E é como diz a rima do Renan, né? Os caras não entendem, não conseguem entender que nós já éramos esquerda bem antes do PT, tá ligado? Mas é isso, essa é a minha posição. Eu sou do lado do povo, mano. Sou do lado do povo, tá ligado? O problema é quando o povo todo está perdido também, tá ligado? E está apontando a arma para a própria cabeça, aí você faz o quê? Entendeu? Mas eu sou... É isso aí, nós é a esquerda, mano. E tipo, quem escutou minhas músicas até hoje não percebeu isso, vai ficar bolado com a entrevista aí e não percebeu isso, você estava ouvindo errado, mano. Você estava ouvindo mais a batida do que o que eu estava falando. Não, eu vou por quem está por nós. Eu vou por quem está por nós sempre. A maioria dos rappers que vêm da periferia tem uma orientação de esquerda, independente de partido. Independente de partido. Por quê, mano? Sentiu na pele, sabe qual é que é, sabe como o governo é reacionário na quebrada, só manda a polícia e tal. Só que agora virou tudo, mano. Virou tudo porque é o seguinte, o rap não é mais exclusivo da periferia e aí surgem fenômenos novos, como rappers de direita, tá ligado? O PT cagou o pau pra caralho, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer disso. Mas, mano, a minha vida, mano, melhorou muito desde que o PT entrou no governo, tá ligado, mano? Depois que esses caras entraram no governo, irmão, as pessoas podem comer, irmão, tá ligado isso, mano? As pessoas, não é ter telefone. E os caras cagaram pra caralho porque eles puderam dar educação e não deram. Mas eles também foram impedidos pra caralho de governar, Dilma não pôde governar de forma alguma. Os caras amarraram as mãos dela e jogaram ela dentro do rio pra piranha e já era. Tá ligado, mano? Foi assim que eu entendi essa situação. Mais uma vez, uma Joana Dark queimada na fogueira. É isso que eu tiro dessa situação. Um golpe duro, tá ligado? E direto. Então, mano, sinceramente, apesar de toda a corrupção, mano, eu penso, mano, eu penso no Chico Buarque, eu penso no José Mujica, eu penso no Lula mesmo, mano, mesmo tendo feito a estrapalhada dele, tá ligado? Eu, essas pessoas, mano, o ProUni fez ter de 1 milhão pra 10 milhões de pobre na faculdade, tá ligado, mano? É, eu sou um desses aí, tá ligado, mano? É... PT, caralho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.